Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Amiga! Oi, Liza! Tudo bem? E aí, vamos brincar? Vamos! Olha, eu tive uma ideia. Como a gente sempre brinca dentro de casa e às vezes fica chato, que tal a gente sair por aí? Ótimo, pode ser. A gente pode andar pela cidade. Vem, olha, ontem você deixou aqui a sua motoquinha. Vou mandar nela. Tá bom. Eu vou pegar a minha. Você sabe que a minha é rosa. Tá bom, pode ser. Olha, a gente pode passar por alguns lugares que a gente nunca foi. Vem cá, tem um lugar que acho que a gente nunca passou por lá. Então você vai me seguir. Eita! Ei! Cuidado, menina! Eu tava atrás. Na frente de você. Você tava atrás. Hum, eu tava atrás. Sei. Tava sim, ué. Tá, vem por aqui, olha. É um pouco longe. Tá bom, eu te espero. Vem cá, tá me seguindo? Não. Ai, meu Deus. Menina. Agora sim. Não coloca a velocidade máxima. Você sabe que é pra gente bater a dois segundos. Mas é mais legal, é mais divertido. Ai, meu Deus. Você vive hardcore, né? Mas por que você tá com a velocidade também? Eu só não tô no massa, mas agora vem cá. Tá bom. A gente tem que viver a aventura. Acho que é ali. Eita, não. Calma, ali é a nossa casa. Nossa. É por aqui, vem. Por onde? Por essa montanha que você subiu? Isso, por aqui. É um pouco longe, mas logo a gente chega. Ó, a gente nunca foi nesse lugar. Vamos testar. Vamos. Ei, para aí, para aí. Tem gente se mudando. Meu Deus, meu Deus. Nossa, teve gente que quis vir para essa casa do lado desse lugar aqui abandonado. Todo mundo acha que lá dentro deve ter, tipo, muito rato, muito bicho. Por isso que ninguém mora ali. Porque a última pessoa que morou ali falou que ouvia barulhos estranhos lá de dentro. E além de ter muitos bichos. Meu Deus, sério? Sério? Você não sabia? Não. É melhor a gente ir embora, né? É melhor mesmo. Nossa, essa vizinha, para aceitar essa mulher, aceitar morar ali. É porque ela parece ser muito estranha, né? Também. A roupa dela, sei lá, era estranha. Eu não consegui ver direito. Vai, menina, vai. Dá de ré para você ver. Você vai cair. Mas você caia. Eu nunca caio. Eu sou profissional nisso. Agora vem. Vamos para casa. Vamos por aqui. Tá bom. É bom que a gente consiga ir fazendo umas manobras. Eu não quero, não. Ah, você está precisando. Eu vou te ensinar algumas para você aprender. Tá bom. Eita, acho que eu estou precisando também. Ai, essa casa é perfeita. E ainda do lado do meu galpão? Incrível. Vamos lá, né? Ai, ai. Mudar dali foi incrível. Pena que não deu tempo nem de eu tirar a minha roupa. Mas está tudo bem. Não tem ninguém aqui mesmo. Agora deixei lá no galpão, né? Porque eu preciso ver como estão minhas coisinhas. Deixa eu ver como está aqui embaixo. É? Pelo visto, esse daqui está bem organizado. Já posso começar a fazer minhas coisinhas. Ui, chegamos intactas. Nossa. Eu achei que enfim. Depois daquela minha queda, eu achei que ia bater a cabeça e morrer, viu? Não, eu. Pior é eu. Eu que você ainda viu eu caindo. Ai, tira essa moto daqui. Coloca em outro canto. A minha moto já está ali. Você que troca. Agora, você não achou estranho aquela mulher? Tipo, tudo bem que ela quis mudar para aquela casa, mas é que aquela casa é muito estranha. E também é muito feia aquela casinha. Não, quero não falar mal, né? Mas é assim. Não, a casa é bonita, mas aquele galpão do lado é muito estranho. O pessoal acha que aquilo antigamente era tipo um lugar onde as pessoas fugiam. Porque ele é muito estranho. Eu nunca entrei, né? Graças a Deus, porque eu tenho até medo. Olha aqui. Eu estava falando da casa do lado. A casa do lado dessa daí é estranha mesmo. Mas aquela branquinha lá é bonita. Ah, é muito linda. Mas tem gente lá que até some, né? Fica... Desaparece, né? É, falam que esses dias estavam sumindo muitas pessoas e acham que estão colocando lá dentro. Mas acho que isso daí é tudo pequenos. Né? É, mas se for verdade, eu nunca vou querer chegar perto. Nem eu, credo. Por mim, já está ótimo. Vamos assistir televisão? Vamos. É, vamos assistir algum filme. Ei, sabia que está tendo ataque zumbi aqui? Que? Como assim, Isa? Nada a ver. Isso daí deve ser mentira. Nem acho que o povo inventa cada coisa. Então, esse pessoal inventa muita mentira. Então? Ai, não dá para entender o que é verdade e o que é falsa. Mas eu tenho quase certeza que isso é fake news. Esse pessoal inventa tanta mentira que depois ainda nem para saber se é verdade. Mas isso eu tenho quase certeza que é mentira. Porque teria. E como teria um ataque zumbi aqui em Brookhaven? É uma cidade tão fechada e tão parada. Então? O máximo que acontece é um roubo ali, um sequestro ali, mas ataque zumbi... Não, não. Isso já é demais. Vamos lá no mercado? Eu estou afim de comprar uns doces. Vamos. Bora comprar uns doces. Estou morrendo de vontade de comer doce. Você quer ir com a motoquinha? Ah, não. Ah, eu vou. Eu não estou afim de andar, não. Prefiro dirigir. Então você me leva. Ai, preguiçosa. Tá, eu te levo sim. Vamos. Hum, boa. Ai, vamos lá, porque eu quero comer muito doce, viu? A minha mãe me proibiu de comer doce, mas pelo menos ela foi viajar. Ela nem vai saber que a gente comprou. O que é isso? Aquilo ali é zumbi. Sai de perto, senão eles vão vir. Cuidado, olha ali. Ai, meu Deus. O zumbi é tão burro, hein? Porque tá ali batendo gelo tem meia hora. Meu Deus. Tá tendo ataque zumbi mesmo em Brookhaven? Ai, que bom que a gente salvou. Ai, eu não acredito que tá tendo ataque zumbi no Brookhaven. Não, não. Isso não pode ser. Como isso aconteceu? Você viu que tinha até um zumbi trabalhando lá? Vamos pra casa que a gente precisa se esconder agora. Eu vou guardar essa motoquinha e você pega todas as comidas que a gente tiver, porque a gente não vai poder sair, viu? É, a gente não pode sair. Se a gente sair, já pensou se ele sai e começa a fazer alguma coisa com as pessoas? Verdade. Ai, meu Deus do céu. Eu vou começar a trancar tudo. Sabe o quê? Porque é meio óbvio que ele vai vir pra cá, né? Porque, ó, aquelas portas daqueles mercados é tudo aberto. Aí é óbvio que ele vai sair, né? Verdade. E se eles entraram? A gente vai perto do mercado. Ai, não. Pense uma hora pra mamãe ter comprado uma casa perto daqui. Perto do mercado. Mas não foi tão perto. Mas é perto. É perto, mas é um pouco longe ainda. Ai, nossa, mas eu moro um pouquinho mais longe, mas eu não vou sair daqui, não? Nem eu. Pronto. Fiz alguns experimentos. Algumas pessoas que, né, que eu tava fazendo de cobaia já viraram zumbis. Como eu queria, né? Agora eu vou tentar pegar outras pessoas pra transformar também. Isso daqui vai mudar tanto. Hum, olha uma ali. Vem comigo, menina. Entra nesse carro. Agora. Tô mandando. Vamos. Bem, vai logo, menina. Vai, anda, anda. Acelera. Oxi. Eu não tenho tempo todo no mundo, não. Senta aqui. Rápido. Vai logo. Eu tô mandando. Ah, então eu te empurro. Vai logo. Vai, vai. Garota. Olha, se você não se mexer tanto, nem vai doer. É pouca coisa, tá? Já vai. Deixa eu pegar aqui. É rapidinho. É rapidinho. Nem vai doer tanto. É só um pouquinho. Aqui. Pronto. Agora eu vou prender você, né? Porque senão você vai querer me morder. Eu não tô afim. E eu vou te deixar solta por aí. Daqui a pouco, toda a cidade vai ter empesteada de zumbi. E eu vou adorar isso. E agora, Isadora? O que a gente vai fazer? Eu não sei, Hanna. Ai, meu Deus. O problema é que agora a gente vai ter que se proteger muito. Mas como tem uma infestação de zumbi aqui em Brookhaven? Uma cidade tão parada. Eu também quero saber. Olha, eu quero sair viva daqui. Por que não vai ter, tipo, infestação de zumbi, essas coisas aí em Live Topia? Lá é muito melhor que aqui. Nossa, é verdade. Lá é muito melhor. Agora a gente tem que ficar lidando com essa infecção de zumbi. Mas agora a gente precisa se preparar pra casa ter uma infestação de zumbi. Vem. Vamos assistir vários vídeos sobre. Tá bom, vamos. Vem, que a gente vai ter que ficar trancada dentro de casa. Cadê você? Eu tô entrando pra minha casa, né? Óbvio. Ai, tá. Vamos, 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 vamos. Espero que a gente tenha comida suficiente. Tá tudo fechado. Tá, tá tudo trancado. As janelas, deixa eu ver. Se tiver alguma coisa aberta, meu Deus, eu vou ficar muito bravo. Deixa eu ser, eu vou fechar a cortina. Quanto mais coisa a gente fechar, melhor é. Pronto, agora já tá tudo fechado. Vem, vem aqui embaixo. A gente precisa planejar alguma coisa. Eu que não quero morrer por uma infestação de zumbi. Eu que quero virar zumbi. Eu também não. Hum, calma. Olha essa fórmula que eu descobri. Eu não acredito. Meu Deus, essa fórmula que eu descobri. Isso daqui vai se espalhar muito mais os zumbis. Ai, que bom. Eu vou com certeza colocar em plano, em prática, né? E logo, logo, essa cidade aqui vai ter só zumbi. Não vai ter mais humanos. Só eu. E é claro, eu vou dominar eles. Todos os zumbis. Ah, ah. Ai, ai. Isa, você não acredita. O quê? Olha isso aqui. Pelo que eu tava vendo. A cidade inteira foi infectada por zumbi. Não vou sair daqui. Não vou. A gente vai precisar fazer alguma coisa. Vai sobrar só a gente. A gente vai acabar morrendo. Uai. E que bom, né? Que sobrou só a gente. Isso é bom. Não, isso não é bom. Uma das que não foi. Uma das que não foi é infectada. Só sobrou nós duas. Não tem mais ninguém na cidade. A gente não vai poder sair da cidade. A gente vai ter que ficar aqui dentro. A gente vai acabar morrendo de fome. A gente tem que resolver alguma coisa. Aqui não tem comida? Eu tenho, mas é pouca. A minha mãe. Você que a sua mãe foi viajar junto com a minha? Trabalho, menina. Ah, tá. Ai, você é esquecida, né, Isa? Mas olha, eu tive uma ideia. Que tal a gente ir lá na biblioteca? A gente vai super escondidas. E nisso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar alguns livros. E também vai ter que pesquisar na internet sobre zumbis. Como que tudo isso aconteceu. Como eles foram inventados. Porque a gente vai precisar de ajuda. Verdade, eu concordo. Então, vamos lá? Vamos. Vamos começar arrumando nossos kits contra zumbi. Vem aqui no guarda-roupas. A gente vai precisar de roupas pra disfarçar. Contra zumbi! E a gente também vai precisar de uma bolsa. Vou colocar uma roupa preta. Eu acho melhor a roupa verde. Verde também. Pode ser verde e preto. Isso. Então vamos nos trocar. Agora vamos lá. A gente tem que se preparar. No já a gente sai correndo, entendeu? Não, já sei. A gente tem que pegar aqui, olha. É, a gente vai ter que pegar uma toquinha. Onde está a sua? Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos. A gente vai correr e a gente finge que não vê nada. Tá bom? Corre, corre. Tá bom. A gente tem que ir rápido. Estamos chegando. Olha ali, ali tem um zumbi. Ai, vai logo. Eu não quero encontrar zumbi, não. Ai, não. Ai, não. Que medo. Vamos ver se tem algum por aqui. Não. É, nada por aqui. Ai, meu Deus. Olha ali onde tem um zumbi. Ui, se esconde. Não, não, não. Os zumbis são lerdos. Eles não vão, não. Né? Ué, mesmo assim? Você não sabe. Tem que ser mesmo assim. Foi embora, pelo menos. Deixa eu ver. Esse livro que faz zumbi, peguei. Esse aqui também. Não, não, não. Esse aqui? Foi, ó. Esse aqui roxo, ele é bom. Foi. Pega mais alguns aí. Aí eu vou colocar dentro da minha bolsa. Pronto, pegamos. Vem, vem, vem. Vamos embora. O zumbi tá ali. Ai, meu Deus do céu. Que susto que eu levei. Tá, vem logo. Tá bom, tá bom. A gente precisa ir embora. Ai, sim. Será que tem comida em algum lugar? Ó, porque logo, logo, a nossa comida acaba, viu? Nada por aqui. Ai, meu Deus. Tem um zumbi ali perto do hospital? Ai, credo. Vamos embora. Olha ali. Não, não. Tá seguindo a gente. Tá seguindo a gente. Corre. Corre. Ai, se a gente sair viva até o final da semana, eu já tô feliz. Ai, sim. Ai, desaprendi até dirigir. Pelo que eu tava vendo aqui, os zumbis, eles falam que eles existem há muito tempo. Só que é um tempo atrás, eles ficaram em extinção. E pra pessoa ser transformada em zumbi, precisa de uma injeção. Ah, é sério isso? Sério. E falam que isso daí é muito complicado. E que os cientistas estão tentando há muito tempo. E a última pessoa que conseguiu chegar mais perto disso, é um nome muito complicado. Só que esse homem aí, nossa, ele já morreu há muito tempo. E a próxima pessoa que chegou um pouquinho mais perto, que tá tentando trabalhar nisso, é uma tal de Tânia. Tânia? Aqui tem o nome dela. Deixa eu procurar aqui no Insta. Uhum. Não, Tânia. Tânia Silva. Que... É... Oh, oh. É... Você não acredita, Isa. Só falta me dizer que essa daí é a sua mãe. Não? Tá maluca? Não. O nome da minha mãe nem é Tânia. Sabe essa mulher que chegou muito perto de conseguir essa injeção pra virar zumbi? Ela é a nova pessoa que se mudou pra Brookhaven. Que a gente viu aquele dia que mora do lado daquela casa, onde é um lugar super estranho. É sério? Seríssimo, eu não tô zoando. Olha essa foto, igualzinha. E olha aqui uma foto na casa dela, que é exatamente a mesma casa. Mesma cor, até aquela casa meio cinza, pálida. Então, será que ela que tá fazendo essas experiências? Eu acho que sim, porque ela é a única. Já sei, vem cá, me segue. A gente vai pra casa dela agora. Na casa? Não, a gente só vai ficar espionando. Calma. Ah, tá. Nossa, você tá me dando um frio na barriga. Cadê você? Vem, vamos. Vamos, eu tinha abrido a porta da garagem, não sei porquê. Tá, agora vamos lá. Se der ruim, vai dar ruim pras duas. O problema é que ela mora um pouco longe, né? Ela mora toda a luta afastada da cidade. Aham, sim. Ai, eu tô ficando com medo. Calma, calma, vai dar tudo certo. É, mas se a gente sobreviver até lá? Ah, é porque eu tô tenso, desculpa. Não tô conseguindo nem dirigir direito. É, mas eu não quero morrer, não. É, nem eu. Ou a gente vai morrer aqui, porque a gente vai sofrer um acidente ou de zumbi. É verdade. Ali onde ela mora. Vamos ficar de olho. Parece que um carro tá ali. O que será que ela tá fazendo? Vem cá, chega mais perto. Tá bom, cadê você? Eu tô aqui, vem cá, atrás dessa planta. Quer dizer, na frente, né? Porque atrás a gente não vai enxergar nada. É, toma cuidado pra eles não verem. Não vai ver, não. Eles não, né? Ela. Ela. Vamos ficar de olho. Calma aí. Ela tá entrando com uma sacola preta? Achei suspeito isso, hein? É, será que deve ser lixo? Mas por que ela tá entrando com uma sacola? Que estranho. Vem cá, Isa. Me segue. Ô, Isa. Olha isso aqui. Olha ali. Tem uma parte que tá aberta? Não. Ai, tá estranho. Vem cá, vem. Pera aí, você medrosa. Tá bom, vamos. Tá bom. O que ela tá fazendo? Vou transformar esse daqui em zumbi. Vamos lá? Olha, se você não se mexer, vai ficar tudo tranquilo, tá bom? É rapidinho. Aqui. Não se mexa. Pronto. Você tá amarrado. Você não vai conseguir fugir. Só depois que eu vou te soltar. Vem, solta. Vem, Isa Dora. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Vem pra cá. Ai, Anissa, onde que eu tô indo? Eu tô dando volta. É, você viu? Ela tá transformando as pessoas em zumbis. Sim. E se quase todo mundo da cidade tá infectado, provavelmente ou ele era o último ou ele era um dos últimos. Ai, eu também acho. Ai. Vamos lá na delegacia. Vem, vamos rápido. Vem, chegamos na delegacia. Não, não, não. Volta, volta. Volta, Isa Dora. Até os policiais foram infectados. Ai, não. Não acredito. Daqui a pouco a gente não vai poder mais andar na rua. Vem, corre, corre. Vem, corre. Uma coisa que eu percebi. Ai, gente, esqueci a moto aqui e lá na casa dela. Ah, não. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Nós mesmas vamos precisar salvar Brookhaven. Vamos lá pra casa que a gente precisa achar algum método, alguma coisa pra poder salvar essas pessoas. Ai, tá bom, vamos. A gente não pode deixar a cidade onde a gente nasceu, cresceu e a gente quer viver aqui por causa de zumbi. Ai, nossa, não acredito. Vamos rápido. Vamos. Nós mesmas vamos salvar a cidade. Ai, eu não tô achando nada na internet. A gente não tem solução. A gente vai ter que voltar lá e a gente vai ter que observar o laboratório dela. Sim, a gente precisa. Mas eu tô com medo de dar errado. O máximo que vai acontecer com a gente é que a gente vai virar zumbi. Hum, nossa. Hum, pouquinho coisa. Tá, agora vamos? Tá bom, vamos. É aqui, vamos. A gente tem que ver o laboratório dela. Espero que ela não esteja, porque se ela tiver, não vai dar bom. Isso, Dora, o que você tá fazendo parada? Vem. Eu tô com medo, eu tô pensando. Ai, pensando, pensando. Para de pensar um pouco. Olha, se a gente não for agora, a gente vai se dar muito mal. Não, você vai na frente, porque se der errado, aí eu fui. Tá. Mas aqui não tem nada de zumbi. Isso tem esse negócio aqui. Que monte de letra é essa? Laboratório? Deixa eu clicar pra ver o que acontece. Pronto. Oh, meu Deus, que negócio de outro mundo. Ai. Que isso, é desinfetante, é? Meu Deus do céu. Que top, laboratório bonito. Tem osso de ser humano aqui. Meu Deus do céu, cara, não é infeto. Meu Deus. Isso daqui são células. Hum, deixa eu ver. Nossa, aqui tem muita coisa. Ela tá fazendo, ela parece que tava fazendo isso há muito tempo. Tem livros aqui. Parece que ela tá fazendo isso há muito tempo mesmo. Então, e a gente que nunca percebeu. Ninguém, né? É, isso é verdade. A gente precisa achar um antídoto pra salvar tudo. É, eu concordo. Ó, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Esse livro tá aberto no antídoto. O quê? Olha, a gente precisa fazer o antídoto agora. Tá bom, vamos. Hum, deixa eu ver. Ai, é muito nome complicado. Espero que os nomes das coisas tenham um nome, né? Porque eu não sei tanto de nome disso, não. Olha quanto nome complicado, meu Deus do céu. Então eu já sei o que eu vou fazer. Ó, vamos pegar aqui produto. Ai, meu Deus do céu. Eu ouvi um barulho. Vem cá, vem cá. Isso, eu acabei. Eu não sei, só se esconde. É, vem aqui. Aqui onde? Aqui em cima. Vem, vamos se esconder. Tá. Aqui. Ai, será que ela vai vir? Acho que sim. Ai, cadê ela? Que demora. Ai, não consegui capturar ninguém. Será que eu consegui o máximo possível? Será que não existe mais ninguém aqui? Eu espero. Você viu que mulher louca? Ela ficou parada olhando pro nada. Meu Deus, eu não sei se ela bate bem na cabeça. Esse daqui tá estranho. Não era esse daqui pra estar aqui. Era o outro. Alguém entrou aqui, eu tenho quase certeza. Ai, eu preciso estrancar os portões. Tenho que apertar esse botão de emergência. Porque se alguém entrou aqui, viu tudo. Ai, fomos embora. Eu acho que ela suspeitou de alguma coisa. Vem, Isa. Onde você tá indo? Vem embora. Vem. Vem, vamos embora. Ai, não. Eu não acredito. Ah, não. Ela fechou a porta. Ela sabe que a gente tá aqui dentro. Aí está as duas que invadiram aqui. Agora as duas vão virar zumbis. As últimas que faltavam. Viu? Foi culpa tua. Vem as duas, rápido. Vai, vai, vai. Você vem. Vai, rápido. Já que vocês sabem onde que é. Vai, 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 vai. Por que você tá fazendo isso com a cidade? Porque eu quero dominar tudo. Eu odeio humanos. Vai, passa. Mas é claro, eu vou trocar, né? Porque eu preciso transformar vocês em zumbis. Não. Ai, meu Deus. Eu preciso, sim. Não. Vai, vai, vai. Eu não vou sentar. Eu também não. Você vai deitar, senão eu vou pegar vocês a força. Ah, então pegue a força, que eu não vou fazer nada, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Ai, meu Deus. Não acredito. Eu não vou virar zumbi. Hum, mas vocês vão virar sim. Ah, vão. Fica paradinho. Ai, acabou. Vou pegar outro no armário. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito. Só tem lá em cima. Eu já volto, hein. Ih, ela não amarrou a gente. Não, não. Levanta aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, não, calma. Vem aqui, vem cá, vem cá. Não sobe. Vem, não sobe. Você pula em cima dela e eu bato na cabeça dela e a gente amarrou ela. Isso, eu fico aqui, ó. Isso, pula nela que eu amarro. Pronto, cheguei. O quê? Pronto. Vem, levanta ela. Eu preciso amarrar ela. Tá bom, vem. Será que ela morreu? Sei. Será que ela vai vir? Espero que não. Ai, que menina pesada. Calma, eu vou terminar o antigo. Tu leva ela lá pra cima e amarra ela, por favor. Pra cima? É. Isso, isso. Ah, tem que ligar aqui o laboratório. Isso. Pronto. Agora vai precisar arrumar aqui o antídoto. Parece que não tem muita coisa difícil. Leva ela pra cima, menina. Ah, tá. Ai, meu Deus. Se deixar ela aqui e ela acordar, vai dar ruim pra gente. Parece que vai ser fácil. Eu preciso pegar aqui essa máquina. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Esse aqui é o antídoto. Eu consegui fazer? Ai, meu Deus. Eu não acredito. Espero que seja. Ei. Isadora? Isadora? Ai, e aqui você? Isadora, vamos levar ela lá pra delegacia. Eu acho que eu consegui fazer o antídoto. E eu tive uma ideia. Tá bom. Então qual é a ideia? Eu te pegou no caminho. Eu peguei ela e vamos. Vamos testar agora. Ai, espero que dê certo, por favor. 3x1 e vai. Oxe. Que estranho. O que eu tô fazendo aqui? Parece que eu tava num sonho. Parece que eu acordei. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Deu certo. Isadora deu certo. Então, olha. Sabe essa moça que essa menina tá carregando? Oi. Quem são vocês primeiramente? É, deixa eu explicar. Sabe essa mulher que essa menina tá segurando? Então, ela transformou a cidade inteira em zumbi. Sabe que você tava sabendo o caso total de zumbi? Sim. Eu até sonhei que eu virava um zumbi. Você virou um zumbi. Eu virei? Ela ficou com todo mundo. Só faltou nós duas. Meu Deus. E, por favor, prenda essa mulher. E eu criei um antídoto. Eu criei um. Meu Deus. Eu não acredito. A gente vai conseguir salvar a cidade toda. Com certeza. Primeiro me dá esse antídoto. E outra. Essa mulher, ela tá desacordada, né? Isso. Vou prender ela. Tá bom. Toma. Obrigado. Ai, meu Deus. De nada. Deixa essa mulher aí mesmo. Ei, vai aqui. Vem aqui no chão. Você merece. É, vamos. A gente salvou a cidade. Agora todo mundo vai tomar esse antídoto e a gente salvou a cidade, Isadora. Agora vamos pra casa. Mas será que a professora me perdoa por não ter feito a atividade dela? Talvez você falou que salvou a cidade. Acho que sim, né? Ah, então vamos. Vamos lá. Nossa, eu tô tão feliz que a gente salvou a cidade. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.